O meu Pai, ó meu Senhor Pelo cálice, pela hóstia Pelo Deus que nos criou Pelo cálice, pela hóstia Pelo Deus que nos criou Este bendito foi feito Para as horas de adoração Para quem não confia em Deus Abranda seu coração Para quem não confia em Deus Abranda seu coração Pecadores nunca esqueçam De adorar a Jesus Cristo Reze o terço em suas casas Para livrar doente Cristo Reze o terço em suas casas Para livrar doente Cristo Reze o terço em suas casas Reze o terço em suas casas Amém Amém Até a próxima A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. A senhora acaba de tomar a grota aqui, ó. Deus, ponte e origem de toda a luz, que hoje mostrasses ao justo Simeão a luz que ilumina as nações, nós os pedimos humildemente, santificai estas velas com a vossa bênção e atendei as preces do vosso povo aqui reunido, fazer que levando-as nas mãos em vossa honra e seguindo o caminho da virtude, cheguemos a luz que não se apaga por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado. 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 o amor do nosso Senhor nas cadeias começa a recupar na praça do reino de uma multidão imensa vem atrás do reino muita gente é realmente uma alegria imensa poder então desculpar a presença de tantas pessoas tantos filhos dos filhos de nossas cadeias aqui nesse momento se aproximando a praça do reino não vamos bem a tentura é realmente uma alegria imensa tem que se aproximando se aproximando a praça do reino o caramba tem que se aproximando a vida tem que se aproximando o reino da praça do reino o reino o reino o reino o coração é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL